Com certeza a primeira coisa que a gente vai perguntar é o que deu no outro jogo para saber se deu tudo certo. E olha, uma vaga na Libertadores faz muita diferença. Se começar um ano na Libertadores é diferente, todos os jogos de Libertadores tem um clima diferente. Questão de investimento também no clube, o clube vem sofrendo um pouco na parte financeira, mas com certeza com a Libertadores isso ajudaria bastante, questão de receitas, patrocínios. Cruzeiro e Corinthians é uma final e a apreviação vai além de uma simples vaga na Libertadores. Seria uma razão para o corintiano voltar a sorrir. Então a gente está consciente do tamanho desse jogo, a gente sabe que não representa apenas uma classificação para a Libertadores, mas também um 2017 melhor.